Um cemitério mais que centenário. Tem sepulturas com escritas de pessoas que nasceram em 1840 e foram sepultadas em 1926. Lá no finalzinho, naquele canto, tem muitas sepulturas de crianças, também com essas datas. E aqui é a parte onde tem só túmulos pequenos. Não está abandonado, aparentemente. Tem flores recentes, o mato não tem. Parece que alguém limpa esse local. É um cemitério centenário, pessoal. Com mais de 100 anos. Veja o detalhe. Aqui, 1864, sepultado em 1926. Olha o detalhe desse túmulo. Imagina só o trabalho que é para fazer um detalhe desse. E está aí, bem conservado. 1840, sepultado em 1926. Aqui tem uns túmulos que já até se desmancharam. São túmulos bem antigos, né? Alguns têm foto, boa parte tem a data que o pessoal faleceu. E esse aqui tem foto ainda. 1903. Nasceu em 1903. Faleceu em 1923. 20 anos. Tem muitos cemitérios antigos que eu já passei e acabei não filmando. E agora estou trazendo aí para o canal cemitérios antigos. Alguns abandonados. Isso aqui, como o mato está bem cortado, parece que recentemente fizeram uma limpeza. Então, não dá para dizer que está abandonado. Só consigo enxergar ali a 1898, 1922. Veja só esses aqui. Até se apagaram a escrita. Toda esse cemitério fizeram um muro de pedra. Você vê, ó. Algumas escritas que parecem ser em alemão. Imigrantes alemães. E veja só. Esse daqui, ó. Tem uma cruz de ferro. Só não consegui enxergar a data. Essa data, ó. 1877, nascimento. 14 de dezembro de 1918. 1871, 1930. 1873, 1941. 1871. Aqui lhe tombou. Aquele ali tombou. 1848 1918 1864 1917 aqui já a osina pelo tamanho aparentemente não é de adulto seria olhando assim a gente tem uma noção pelo tamanho daquelas sepulturas grandes e essa daqui parece assim tipo de adolescentes por aí não mas não pela idade aqui não só se fizeram esse quadrado e o túmulo era maior pra caber um caixão de um adulto ou fizeram depois o quadrado porque é bem pequeno ali o quadrado 1841 imagina a pessoa nascer nessa época e esse daqui você vê que não é em português e aqui a parte onde tem só túmulos pequenos fica bem na beira de uma estrada de chão batido passando carro e moto a todo tempo o que eu sou o tamanho do estúmulo Aqui já é um túmulo mais recente. E esses aqui com grades, a única data que eu estou vendo ali, 1923. Tem uns aqui com sol quadrado no chão, esses outros aqui com duas cruzes de madeira. Aqui pode ser recente que acabaram sepultando aqui esse outro. Uma cruz de ferro. 1926. 1927. 1928. Aqui pelo jeito tem dois sepultamentos. Acho que a parte mais triste de um cemitério é quando você chega assim nessa parte que tem crianças. Aqui, essa daqui acabou quebrando, você vê a escrita que tem, como aqui é um lugar que tem muitos imigrantes alemães. Veja só, é esse daqui. 1921, 1924. 2024, 1924. Aqui, não estou conseguindo ver a data. Você vê, todo ele fizeram um muro de pedra. Tem aqueles ali na frente. Ali tem uma lápide encostada. Aqui, limparam. Vou botar as flores aqui. As fotos não estão mais aqui. Ih, mas a data está ali, faleceu em 1963. Então, vamos fazer isso. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 1905 1925 Então é isso aí pessoal Cemitério Muito antigo mesmo Talvez aí com mais de 130 anos Talvez muitos sepultamentos foram feitos, não foi anotado aqui Aí os mais recentes Foram colocando as datas Mas pelo formato aí das Sepulturas A gente deduz que Aproximadamente 130 anos ou mais Então é isso aí Vamos lá.